Pessoal, esse ano o PT está completando 41 anos de existência, exatamente agora, no mês de fevereiro. São 41 anos de luta ao lado do povo brasileiro. O PT nunca deixou de participar de qualquer luta, de qualquer batalha, sejam as lutas nacionais, sejam as lutas de bairro, sejam as lutas em cada cidade, pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos do povo. Nosso partido construiu políticas de sucesso. Fizemos as cidades melhorarem, fizemos os estados melhorarem onde nós governamos e governamos o Brasil com o melhor presidente da história, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso fundador. Agora, o PT precisa cada vez mais força. E é por isso que as nossas portas estão abertas para que mais gente venha participar conosco dessa grande luta. Vamos derrotar Bolsonaro, vamos voltar a ter um governo democrático em nosso país, para desenvolver, para distribuir renda, para dar oportunidade para as pessoas. Vamos à luta, PT, para frente, para vitória. Tchau. 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 Tchau.